Aqui é bom, bom, bom de comprar, vem pra Rede Bom Lugar Essa aqui é a minha segunda loja que eu estou inaugurando, da Rede Bom Lugar E eu tenho orgulho muito grande, hoje conseguimos pegar um bairro que tem muita gente, muitos moradores aqui Que abrange São Corrado, São Mateus, São Lourenço, Santo André, Montevidéu e Jardim Guadalupe também E a gente está aqui de porta aberta e agradecendo a cada um que está entrando no primeiro dia na inauguração da 35ª loja da Rede Bom Lugar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto